Nesse vídeo vou te mostrar clientes do mercado pago que infelizmente caíram no golpe. É isso mesmo galera, se você tem conta no mercado pago, cartão de crédito e outras linhas de crédito e até mesmo dinheiro investido no mercado pago, fique ligado nesse vídeo que vou te mostrar depoimento de pessoas que caíram no golpe do mercado pago, tá bom? Mas antes de começarmos, se o assunto já te interessar, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita também para ativar as notificações. Toda vez que sair um vídeo novo, você vai receber em primeira mão, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo o link para abertura de contas mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação. Então se você tem interesse em abrir uma nova conta e conseguir novos cartões de crédito, vai aqui na descrição, apoie esse vídeo. Vou deixar também o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, cheque especial, aumento de limite e muito mais. Lá tem diversas pessoas de vários estados e com certeza uma delas pode te ajudar naquela dúvida, tá bom? Então apoie esse vídeo, corre lá e participe do nosso grupo totalmente grátis. Bom pessoal, alguns meses atrás, tinha muitos golpistas de internet aplicando diversos golpes em vários clientes que tinham conta no mercado pago. E a maioria desses golpes eram aplicados por meio do WhatsApp. E muitas pessoas acabaram caindo nesse golpe ao pensarem que no momento ali da conversa se tratava de algum atendente do mercado pago. Mas no final das contas, quando a pessoa ia observar, era apenas um golpista se passando por atendente da instituição. E naquele momento ele solicitava alguns dados do cliente, prints da conta e alguns outros detalhes. E aí se a pessoa fosse enviando todos esses dados, ele acabava caindo no golpe. E após o cliente passar todas essas informações aos golpistas, eles invadiam a conta, trocavam a senha, e-mail e aí sacavam todas as linhas de crédito disponíveis. Como o mercado crédito, cartão de crédito e também algum dinheiro que tinha na conta corrente do cliente. E recentemente o mercado pago cancelou as transações via Pix, utilizando o cartão de crédito da instituição. E também a linha de crédito do mercado crédito. Com ela, era possível fazer Pix para outra pessoa e pagar boletos de consumo. Também foram canceladas essas opções. Hoje você pode utilizar sua linha de crédito do mercado crédito apenas para fazer compras no mercado livre. E resumindo pessoal, apesar dos golpes terem diminuído aí no mercado pago, não significa dizer que acabou, tá? Ainda tem muita gente que está recebendo algumas mensagens e estão caindo nesse golpe. E aí se você tiver algum dinheiro aí disponível, geralmente eles raspam tudo da sua conta. Então confira aqui alguns prints dos inscritos que mandaram lá nos comentários do nosso canal. E aí está pessoal, o primeiro print. Não é que eu caí? Lamentável, o cara roubou meu saldo, fez vários Pix até zerar a conta. Esse é um dos prints que eu tirei aqui nos comentários dos vídeos. E esse inscrito, ele teve essa conta hackeada, né? E aí o que foi que o Golpuster fez? Ele fez vários PIX para outras contas até zerar o saldo desse cliente. Isso não é mentira, tá galera? Geralmente dessa forma que eles fazem, eles invadem a conta. E aí tudo que você tiver de linha de crédito, de limite na conta, eles vão tirando tudo, tá? Então não é uma conta 100% segura. Então fique ligado aí na sua conta, tá? Eu nunca recomendo o cliente deixar saldo aí em conta no mercado pago, porque na minha opinião não é seguro. Mesmo você fazendo a verificação em 2 etapas, tem que ficar muito atento, tá? Para quem não sabe, em fevereiro deste ano, mais de 300 mil pessoas tiveram suas contas hackeadas. E acredito que até hoje, muitos desses clientes ainda estão até mesmo aí na justiça, né? Para resolver essa causa. E aqui mais um print. Nossa inscrita colocou, infelizmente caí no golpe. Ela botou basicamente isso, com base no vídeo que eu fiz em relação aos golpes do mercado pago. E ela deu esse comentário, informando que infelizmente caiu nesse golpe. Então pessoal, como vocês viram aí, mais um inscrito que caiu no golpe, né? E aí esse golpe através do WhatsApp, eles começam a fazer algumas perguntas pelo cliente, pedem também para o cliente mandar o print da conta para eles, pedem às vezes até um depósito, né? E após você fazer esse depósito, eles prometem estar aumentando seu limite ali de forma instantânea, né? Logo após o pagamento, o limite é disponibilizado ali no mercado crédito, ou até mesmo no cartão de crédito. E aí que está o segredo. Quando o cliente faz o Pix, eles somem do mapa, tá galera? E não aumentam nada. E muitas pessoas, por pensarem que se trata de ser um atendente do mercado pago, acaba fazendo esse Pix. E aí, não tem aumento de limite nenhum, né? É apenas um golpe, apenas furada. E eu sempre recomendo aqui no canal, você nunca, jamais, enviar nenhuma informação sua, tá? Em relação a dados pessoais, print da conta, né? Com o saldo aí que você tem disponível, limite do cartão, limite do mercado crédito. Nunca envie nenhuma dessas informações. Se chegar a entrar em contato através do WhatsApp, bloqueie no mesmo instante o contato, ok? Até porque o mercado pago, se ele for te informar de alguma linha de crédito disponível pra você, vai ser por dois e-mails. Primeiro, vai ser através do próprio aplicativo, né? Do mercado pago. E a outra forma que ele vai entrar em contato com você, é através do seu e-mail, né? Informando que você tem um aumento de limite, né? Uma nova linha de crédito. E pra confirmar se de fato é o mercado pago, você vai entrar no aplicativo e ver lá, dentro das notificações, quais são as mensagens que tem referente a esse aumento. E uma dúvida muito interessante. Você deve perguntar. Ah, Silveira, mas se eu chegar a cair no golpe, se eu chegar a passar algumas informações, né? Para esses golpistas. O que devo fazer? Primeiramente, você vai ter que entrar em contato com o mercado pago, solicitando o bloqueio do seu cartão de crédito e também o bloqueio dos cartões virtual, tá? Você pode fazer esse procedimento até mesmo pelo próprio aplicativo do mercado pago. No momento que você fizer o bloqueio do seu cartão, uma nova via será emitida e enviado para o seu endereço. Outra dica também, muito importante, é você fazer a troca imediatamente do seu e-mail. Você liga para a central do mercado pago e solicita a troca de e-mail, tá? Isso vai estar evitando você ter sua conta hackeada. E não se esqueça de conferir com a equipe do mercado pago se a verificação em duas etapas está configurada, está ativada, ok? Isso são algumas medidas de segurança para dificultar mais a ação desses bandidos aí em suas contas. E uma dica extra, galera. Nunca deixe dinheiro na sua conta corrente do mercado pago, tá? Na minha opinião, não acho tão seguro, tá? Então fique atento, apesar do mercado pago agora ter virado um banco e passar mais seguranças para o cliente, eu ainda não aconselho você deixar dinheiro ali na conta do mercado pago. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje aqui do canal Severo CX. Se você gostou, deixa aqui abaixo do seu like, se inscreva em nosso canal. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. E assim que é possível, irei selecionar os melhores comentários para transformar em vídeo para você. Vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho